DJ Carlos Produções Esse é Mural Eu sou quem te ama desde antes Que você viesse ainda a existir Eu sou o Deus que sente o que tu sente E em meio a tanta gente te escolheu Quando o mundo te feriu Você chorou, talvez nem viu Que em meus braços te caí Quantas coisas eu já fiz Pra fazer te ver feliz Porque eu sou o Deus de amor Acalma o coração Pois eu tenho a solução Queto o vento Impossível vou fazer Porque eu não vou ser Basta apenas confiar Criei a terra pra viver Um paraíso pra você Você pra mim é uma canção Minha dor é pra sentir Meu amor te invalde E minha paz te consolar Quando eu resolvo agir Nada pode impedir Tudo volta pra o lugar Quando você chorou Você me tocou Então eu vim te adiantar Eu sou Que não esqueci de ti Que hoje eu vim aqui Só pra te ver Só pra te ver AJ Carlos Produções Esse é Moral DJ Carlos Produções Esse é Moral E a mim Aqui em tudo Me confie Sobre as mãos Eu caminho Por onde quer Que chame Leva-me Mais fundo E já resti Leva-me E me oferece A mais fim Senhor E a minha presença E a mim Pra que em tudo Me confie Sobre as mãos Eu caminho Por onde quer Que chame Leva-me Mais fundo E já resti E a minha fé E a minha fé Será mais firme Senhor Em tua presença E a minha Pra que em tudo Em ti confie Sobre as mãos Eu caminho Senhor Em tua presença DJ Carlos Produções, esse é Mural 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 Somos fogo em meus ossos, vento Em meu peito, em mim, dentro de mim Então vem, sem demora, vem Com teu poder, em mim, dentro de mim Somos fogo em meus ossos, vento Em meu peito, em mim, dentro de mim Eu me tento, vou fora de dentro Vou fora dos nomes, o meu ser AJ Carlos Produções, esse é Mural AJ Carlos Produções Esse é Mural O que me transformou e me deu uma nova canção O que me transformou e me deu uma direção Me mostrou o que é o amor E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver O que me transformou e me deu uma nova canção O que me transformou e me deu uma direção Gostou o que me transformou e me deu uma nova canção E hoje eu posso ver E hoje eu posso ver DJ Carlos Produções Esse é Mural O que me transformou e me deu uma nova canção O que me transformou e me transformou e me transformou e me transformou e me deu uma nova canção Que me transformou e me transformou e me transformou Não há outro lugar que eu venha estar Se só tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu venha estar Se só tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu venha estar Se só tu tens as palavras de vida Não há outro lugar que eu venha estar Se só tu tens as palavras de vida DJ Carlos Produções Esse é Mural DJ Carlos Produções Esse é Mural Com meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dormir tranquilo Se tua voz ele escutar Ah, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo Tu nunca vai se abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar DJ Carlos Produções Esse é Moral Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo Tu nunca vai se abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo Tu nunca vai se abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar DJ Carlos Produções Esse é moral DJ Carlos Produções Esse é moral Você foi embora Deixando saudade Hoje nem pra trás olhou Fiquei te olhando Você me deixando Seu lugar vai se deixou Se iludiu com o mundo E foi pra longe do pai Vivendo uma falsa alegria que te faz Pensar que pode viver muito bem Bem distante de mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar Mas não dá pra viver Sem mim Sem mim DJ Carlos Produções Esse é moral Esse é moral Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Sem mim Você pode até tentar Mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Tá na hora de voltar pra casa Era tal elo que você tinha comigo Eu sinto saudade Eu sinto saudade Quando você conversava Eu e você Eram dos melhores amigos Eu perdoo os teus pecados Que te deixam limpo Sou pro Deus Te salva E agora Falou contigo Hoje eu passo algo novo De novo Vem ser Pinho Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar Mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar Mas não dá pra viver Sem mim Sem mim DJ Carlos Produções Esse é moral DJ Carlos Produções Esse é moral DJ Carlos Produções Esse é moral O que seria de mim Sem você Aqui Tudo que tem E o que sou Se resume Em ti Tu é meu pai Eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz Ao meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou Tudo que tá em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Eu me enxerguei Oh, 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 oh Tudo que tem e o que sou se resume em ti Tu és meu pai, eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz ao meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou, tudo tá em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio pra me enxergar-te Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Entrego tudo, entrego tudo Entrego tudo só pra ver você feliz Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio pra me enxergar-te Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exagio pra me enxergar-te Me exagio pra me enxergar-te Seja verdadeiro, com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passejeiro Acredite em você, se desliquide tudo Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima, quem pode te escutar Levanta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena, acredite em você DJ Carlos Produções Esse é Mural Nem como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais Tentar, mas não faça isso, olhe para cima Existe alguém lá, que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro Tampou seu coração e se calou Mas não desista agora, levante-se do chão Deus é maior que a tua aprovação Mas não faça esqueça, que Deus te ama Levanta essa cabeça e pare de sofrer Vá por mim, não vale a pena chorar Então seja verdadeiro Então seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desliquide tudo, levanta esse olhar E vá sorrir pro mundo Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima, que pode te escutar Levanta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você Já amanheceu Abra essa janela O sol brilhou mais forte Hoje cê tá mais bela Deus te deu mais um dia Não faça dele em vão Não vá por emoção Abre esse coração O céu tá lindo A lua também Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem Você conseguiu Está mais forte Valeu o choro e também a coragem Seja verdadeiro Com você mesmo Nada é pra sempre O sofrimento é passageiro Acredite em você Se desliquide tudo Levanta esse olhar E vá sorrir pro mundo Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima, que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena DJ Carlos Produções Esse é Moral DJ Carlos Produções Esse é Moral Eu era um trapo perdido e abandonado Sem valor Sem ninguém Onde eu chegava eu era rejeitado Mas se ria E tava tudo bem Eu sabia que minha história ia mudar Quantas vezes eu pensei em me matar Sem entender o porquê de tanta luta Eu fui vítima E abandono de despesa e solidão Sem carinho, sem amor, sem atenção Quando ia fazer a besteira Uma luz virou então Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Quando não tinha mais saída Deus, seu menino Deus está te dando ânimo Fé para crer em suas promessas Afim de que hoje você comece a sair da escuridão que você está Ele está lhe dando a sua presença Sua proteção Direção E o seu amor E um novo caminho Puxa minha terra Eu era um cabo perdido e abandonado Sem valor Sem ninguém Onde eu chegava Eu era rejeitado Mas se ria E estava tudo bem Lá no fundo Eu sabia que minha história ia mudar Quantas vezes eu pensei em me matar Sem entender o porquê de tanta luta Eu fui vítima E abandonou Despreza e solidão Sem carinho Sem amor Sem atenção Podia fazer a besteira Uma luz Virou então Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída Tive sorte de encontrar você Eu tive sorte de te conhecer Salvou a minha vida Quando não tinha mais saída DJ Carlos Produções Esse é Moral Eu tive sorte de te conhecer 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 Eu tive sorte de te conhecer